A Polícia Civil de Santa Catarina, através da 5ª DECOR de Chapecó, Delegacia Especializada no Combate à Corrupção, cumpriu nesta manhã de quinta-feira nove mandados de busca e apreensão e três mandados de prisão nos municípios de Quilombo e São Lourenço do Oeste, no oeste de Santa Catarina e em Pato Branco. A operação é desdobramento da apuração de supostas fraudes licitatórias no setor de obras do município de Quilombo, além de outras infrações penais relacionadas, como organização criminosa, lavagem de dinheiro e advocacia administrativa. As investigações apontam um aumento drástico nas contratações, chegando na casa, de 19 milhões. Isso é seis vezes mais do que o praticado nos municípios do mesmo porte. O que diz a investigação ainda é que alterações eram feitas nos contratos que favoreciam empresas a vencerem essas concorrências, essas licitações, o que diz que as empresas estariam em conluio com os servidores públicos. Foi decretado judicialmente as prisões e buscas policiais, além de uma série de outras medidas cautelares, em especial a natureza patrimonial, com bloqueios de ativos dos investigados, além do afastamento cautelar de duas servidoras do Executivo Municipal. A operação contou com o suporte da diretoria estadual de investigações criminais, com a participação da SECOR, Laboratório de Lavagem de Dinheiro e de outras, como a DECOR do Estado, além da DIC de Chapecó e de São Lourenço do Oeste.